Música Volta pra casa, volta pra casa Tenho sombras debaixo da cama E eu não quero dormir aqui sozinho Guria, não é todo mundo que chora Volta pra dormir juntinho e sem pesadelos sonhar Guria, te dou um carro zero Comprei com a minha música Porque insisti em devolver Guria, te dou um carro zero Comprei com a minha música Porque insisti em devolver Chamu, 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 chamu Chamu, chamu, chamu Te amo